O que é aquela sigla GMT quando você observa quando fala-se de fuso horários? Você já viu falar? Às vezes fala no horário de Brasília, GMT. O que é isso? Essa pergunta tem a ver com a pergunta que a Márcia mandou aqui pra mim. A Márcia 72196. Só que presta atenção na pergunta da Márcia. Não, observe. Adriano, se eu viajar pra um país cujo fuso horário é diferente do nosso, pode-se dizer que eu viajei para o futuro? Essa foi a pergunta da Márcia. Não, na realidade não, você não viajou para o futuro. Porque a questão de viajar para o futuro é relativo. As pessoas que estão naquele país não mudou nada. Só vai mudar pra você. Na realidade, apenas na questão do seu relógio. Enfim. Mas, vamos falar dessa questão do GMT? Que eu achei bem interessante também. O que quer dizer então essa sigla GMT quando nós olhamos fuso horários? Até aproveitando o embalo da Márcia aí de falar sobre questões de fuso horários. A sigla GMT significa Greenwich Mean Time. Que é então conhecida como Marco Zero. Baseado ali no meridiano de Greenwich. Inclusive, Greenwich é um distrito lá de Londres, na Inglaterra. Onde fica o Observatório Real. A hora estabelecida lá no Observatório Real serve de base para os horários do mundo inteiro. Pra você ter uma noção. Então, é de lá que vem essa sigla GMT. Ah, inclusive, o país que tem o maior fuso horário de diferença do nosso país, do Brasil, é o Japão. Nós temos uma diferença aí de 12 horas perante o Japão. Doideira, hein? Bom dia. Tchau, tchau. Obrigado.